Senhoras e senhores deputados, é muito gratificante retornar à tribuna dessa casa por mais um mandato de quatro anos. Com a permissão de Deus, estou exercendo o meu quarto mandato de deputado estadual aqui na tribuna dessa casa. Quero agradecer aos maranhenses com mais de meus 40 mil votos que eu tive nessa última eleição. Estarei à disposição do povo do Maranhão, acima de tudo, para melhorar a qualidade de vida do povo do Maranhão, para proporcionar dias melhores para os cidadãos maranhenses. E estaremos prontos de prontidão a esta casa para ser a voz do povo nesta tribuna. Senhoras e senhores deputados, eu estive esse final de semana na zona rural do município do Maranhão, no município de Urbano Santo, onde o município que eu tive mais votos no Maranhão foi o município que eu tive mais votos, mais de 7 mil votos. E lá, graças a Deus, participei do grande evento da administração da prefeitura de Arcema. Estou alegre, porque eu sei o que é participar da inauguração de uma obra de saúde. Lá, foi reinaugurado um hospital com mais de 30 leitos. Um grande evento que a prefeita fez no município. A população em peso estava lá. Num momento hoje difícil, que o Brasil, o Maranhão, passa, a gente vê um prefeito abrindo um hospital. Um hospital com os equipamentos, com os equipamentos, todos os equipamentos que fazem parte da saúde para trabalhar para o povo. E eu me senti ali alegre. Alegre porque o povo, juntamente com o povo, vem de uma administração séria. Quero aqui parabenizar a prefeita, na tribuna desta casa, por mais essa obra. Porque nós que sabemos como ela, há seis anos atrás, recebeu o município de Urbano Santo. E hoje a gente vê o município de Urbano Santo diferente. Com obras, com benefício, com a nova administração, com a competência que ela tem de administrar. E nós vimos ali o povo aplaudindo do lado da prefeita. Alegre. Porque há muito tempo o município de Urbano Santo não tinha um hospital. Vivia o caos. mas a prefeita foi foi fazendo hospital, foi reformando, ajeitando, ampliando. E hoje está ampliado, totalmente recuperado. E com todos os seus equipamentos dentro. Com o corpo médico, com funcionários, enfermeiros, bioquímicos, não médico. Então, a gente vê a diferença que o município... Eu quero aqui, senhor presidente, senhoras, senhores deputados, parabenizar a administração da prefeita e da SEMA à frente do município de Urbano Santo. Muito obrigado. Obrigado.